Andando por aí, talvez nem repare, mas na situação de motorista é diferente. É preciso redobrar a atenção para não se distrair com as placas publicitárias existentes por toda a cidade. A maioria dos lugares atrapalha. Tem local que atrapalha. Lá onde eu moro, Dourado, tem um lugar bem na esquina que se coloca e atrapalha. Toda forma de propaganda exposta em vias públicas é chamada pela ama de engenho publicitário. E a caça ao engenho é constante. É uma operação permanente, sendo que de janeiro até novembro a AMA, por meio da sua diretoria de fiscalização, já fez mais de 60 mil apreensões de publicidade irregulares de diversas formas. E isso hoje está acontecendo aqui nessa região do sudoeste. Essas placas no canteiro central podem até parecer inofensivas. Aquelas placas pregadas no muro, no poste de energia, nas cercas, são consideradas ilegais pela Agência Municipal de Meio Ambiente. A AMA está em constante operação, retirando e autuando os responsáveis pelas empresas. As multas variam entre 5 mil reais a 50 milhões de reais, dependendo do dano causado à natureza. A gente promove essa retirada e aí a gente, identificando esse pessoal, a gente procura por eles e faz o alto de infração. Outdoor e muro pintado com divulgação são permitidos, desde que autorizados pelo órgão. É preciso saber o tipo de publicidade permitida. Dos estabelecimentos comerciais que desejam fazer a publicidade de seu estabelecimento, aí ele tem que encaminhar até a Agência Municipal de Meio Ambiente e solicitar uma autorização para essa publicidade. Após solicitar essa autorização, a equipe fiscal vai até o local, vai verificar se está obedecendo as determinações que a legislação determina e aí, estando obedecendo, é emitida a autorização. O combate à poluição visual é diário. Várias empresas estão recebendo a visita dos agentes. Prejudicar a cidade com a poluição visual, a agência também tem combatido com a apreensão desse tipo de objetos. E esses objetos apreendidos hoje são transformados, inclusive, em materiais que a gente utiliza na educação ambiental, por exemplo, para o plantio de mudas, onde a gente utiliza desse material para colocar como estacas. A poluição visual é um problema que afeta a qualidade de vida e o bem-estar de todos, já que o excesso de anúncios somados a fios elétricos e outros elementos sobrecarregam o ambiente, o que pode causar estresse, distração, desconforto estético e até mesmo impactos na segurança do trânsito, o que tira toda a beleza da identidade visual, do patrimônio cultural e a riqueza arquitetônica e paisagística da cidade. Para a AMA, é fundamental envolver a população nesse processo, conscientizando a todos sobre os impactos negativos da poluição visual e incentivando a participação ativa na preservação do meio ambiente. Além de você combater um ato irregular, uma propaganda irregular, a agência também preocupa e a população tem que ajudar a prefeitura a deixar a cidade mais bela, porque normalmente essas faixas, essas publicidades, além delas estarem irregulares, ela também prejudica a beleza da cidade. Obrigado. 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 Obrigado.